Salve, salve, gente boa da TV 247, eu sou Nego Tom e esse é mais um programa, um tom de resistência que hoje recebe a cantora, produtora e compositora Ali de Oliveira. Ali, salve, bom dia, tudo bem? Salve, tudo ótimo e você? Ótimo, maravilha, prazer de vir. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí a sua presença, é um prazer ter você aqui. Vamos aos trabalhos, Ali? Sim, bora. Ali, você é do Maranhão, né? Sim, exatamente, eu nasci em Caxias do Maranhão e praticamente eu cresci em São Luís. Maravilha, e você morou por um período na França, é isso? Fala pra gente de como começou a sua carreira. Na verdade, ela começou na França mesmo, eu fui, fiquei uns 10 anos por lá e eu fui muito jovem, muito jovem mesmo, então eu comecei a me envolver com os músicos da cidade, principalmente o pessoal do jazz e a gente acabou montando uma banda lá que fazia Bossa Nova, porque é uma linguagem, digamos assim, mais... Uma linguagem mais, tá saindo aqui um pouquinho, digamos, acessível pro europeu, né? Em termos de música brasileira e depois, aos poucos, ao longo do meu projeto musical, eu fui acrescentando ritmos do Nordeste, como Maracatu, Bumba Meu Boi e por aí vai, Baião e por aí vai também. Então, você começou a sua carreira na França, é isso? Exatamente, e com trabalho autoral, trabalho autoral. Bacana, você trabalhou como babysitter lá também, é isso? Sim, eu fiquei, na verdade, o objetivo foi esse, né? Fiquei na França por causa desse trampo aí de babysitting e aí eu achei interessante porque eu estudei nesse meio termo, né? Eu fiz algo equivalente ao vestibular aqui, pra me preparar pra alguma faculdade, alguma universidade, coisa que eu não fiz porque eu me envolvi com a música e comecei a viajar bastante pela Europa e fora da Europa também, então ficou meio tumultuado pra fazer faculdade, mas eu tive várias benesses, assim, de poder morar num lugar desses e aprender inúmeras coisas, foi bastante interessante. Que bacana! Ali, fala pra gente, que tipo de paralelo você conseguiria traçar entre as duas culturas, a francesa e a brasileira, tanto a nível artístico, cultural, musical? Olha, eu acho, assim, que são duas culturas latinas, sendo que cada uma com suas misturas e com seu histórico, você fala de França, você fala de uma história praticamente de dois mil anos, sabe? É bastante tempo aí, enquanto que no Brasil a gente tá engatinhando pra uma coisa que pode demorar, né? Que se chama liberdade e pode demorar um pouco a chegar pra gente. E, culturalmente, são países muito próximos em termos de interesses artísticos, porque você vê um número de artistas brasileiros como Tom Jobim, Chico Buarque, os grandes clássicos da música brasileira são hiperrespeitados na França, né? Chico, eu já falei, né? O Caetano, o Gilberto Gil. Então, você tem autores, compositores, cantores franceses que fizeram versões de Chico Buarque incríveis. Então, essa parte literária aproxima muito, musicalmente falando, as duas culturas. E, de resto, eu acho que eles estão bem à frente da gente artisticamente falando, não em termos de, obrigatoriamente, de conteúdo artístico, produto em si, mas como todo o contexto artístico é construído num lugar como esse, que dá voz a artistas independentes, que cria seguro desemprego para o artista, para que ele possa viver apenas da música dele. É, eu tinha isso, existe uma artista intermitente, né? Não só os artistas, como os técnicos, cabeleireiro, maquiador, todo mundo que está envolvido na área cênica, que seja musical, que seja no teatro, eles todos são assegurados pelo governo, e é um dinheiro que, digamos, é o nosso dinheiro, que é administrado pelo governo, né? Então, ele separa as cotizações disso, daquilo, você tem até uma parte que você vai economizando ao longo do ano, que é para fazer uma formação diferente, se você quiser mudar de profissão, você cotiza ali uma grana durante uns dois anos, e o restante, o governo, ele complementa para a sua formação. Então, tem toda uma logística e um respeito com relação ao artista, que a gente poderia se inspirar justamente para sair dessa marginalidade que a gente vive aqui no Brasil, né? Essa, para mim, é a diferença mais gritante, assim. Baca, você falando, assim, dá até saudade de um certo governo que investiu um pouco mais na cultura, investiu um pouco mais nos artistas brasileiros, né? Espero que esse governo volte. É, eu acho que a gente tem que ir para frente. Eu não vivi o momento áureo do PT aqui no Brasil. Eu lia muita coisa, com muita expectativa. Era do PT que eu estava falando? Sim, ué, não foi ele que estava no poder aí durante uns 15 anos. O que você investiu mais na cultura desse país? Eu, com certeza, são políticas de inclusão muito mais incisivas do que algumas que a gente vê por aí. É, eu digo assim, a gente ainda não pode se dar ao luxo de ser um país de direita. A gente não resolveu o problema da fome. A gente não, como diz o José Sousa, a gente não é escandinava. Eu conheço, eu tive um convívio de praticamente uns três anos com países escandinavos, principalmente a Suécia. Tenho amigas que moram lá. Com esse trabalho de babysitting, eu ia lá ajudar as minhas amigas a ter os filhos dela, porque elas estavam longe da família, o pessoal do Nordeste. Então, eu posso falar isso por experiência própria, enquanto a gente não resolver justamente esse problema de mentalidade, de entender que a gente não só dá na boca das pessoas o que elas precisam, o que elas precisam de imediato, para elas não passarem fome, pela humilhação de desemprego e tudo mais, mas poder criar uma mentalidade no país, uma cultura, onde a gente respeite o conhecimento, a gente respeite a arte, a gente respeite a ciência, a gente respeite as diferenças, a gente respeite as crenças diferentes também. Toda essa pluralidade de opinião que forma um país forte, e a gente está sendo um país fraco. A gente está indo pelo caminho da subalternidade com relação a potências mundiais, a gente está sendo apenas servos, obedecendo uma política que beneficia poucos aqui no Brasil, um punhado de gente, e beneficia outros países. Eu creio, eu tenho, pela minha experiência de vida fora do país, eu acredito que exista uma sabotagem gigantesca com relação ao Brasil, e isso não é teoria da conspiração. Eu acredito sim que exista o racismo envolvido nisso, porque a gente é um país de muita mistura, e países que se dizem aristocratas, eles de sangue azul, não vai aceitar que uma potência como o Brasil, a China, imagina, que esses países se tornem potências, com esse povo todo misturado. Então, tem várias coisas que atrapalham o nosso crescimento dentro e fora daqui. Concordo com você, Alice. Você apontou aí que nós ainda não podemos nos dar ao luxo de ser um país de direita. Eu acho que nenhum país que vise promover igualdade social pensa em ser de direita, porque a ideologia direitista não visa isso, ela visa a manutenção da estrutura. que a gente sabe como é que funciona. Perpetuar as injustiças e as desigualdades, sociais e raciais também. Falando em raciais, Alice, antes de chamar para cantar uma música para a gente aqui, eu quero te perguntar como é que você tem visto essa questão racial no país? Esses movimentos antirracistas que estão surgindo com mais força, digamos um engajamento maior dos brancos nessa causa. Como é que você está vendo tudo isso? Olha, eu penso assim, a gente já nasceu dentro de tudo isso. A gente já nasceu num país racista, em todos os sentidos. Eu vivo o racismo 24 horas desde que eu nasci. Eu senti isso de uma maneira mais forte agora, e principalmente na minha volta para cá, para o Brasil, já tem alguns anos que eu voltei. E aqui, por exemplo, eu estou em São Paulo, sou do Maranhão, mas eu estou em São Paulo. Em São Paulo, você tem uma visão macro das experiências humanas, em termos de sociedade. Ah, me perdoa, ela está carente ali. Que tal a vontade. Pode seguir, tranquilo. Espero que não esteja atrapalhando. Sim, eu acho que é mais do que necessário que todo mundo tome consciência. Tome consciência porque é justamente essa questão do racismo que atrapalha o crescimento no mundo inteiro, principalmente no país como o Brasil. Ah, sem dúvida. Ainda seguindo a questão racial, eu vou pedir para você tocar aquela música Pronta para Ferir? Pronto para Ferir, é isso? É, exatamente. É um samba, né? Que foi feito para poder exorcizar uma experiência de racismo que eu passei. Um pouco estranha, mas... Legal, manda para a gente, então, Alho. Ele tava ali disfarçado de alguém muito decente Barbeado e arrumado ali na minha frente Como uma ameaça tosca e iminente Revelando a verdadeira face do Brasil Ele não sumiu Ele apenas se espalhou na sociedade Nas esquinas dentro e fora da cidade Tá de terno e tem até carro blindado Tá nos planos, tá na conta do agregado Tá na escória de um capitão do mato Tá na mídia, na isenção capitalista Tá na história, tá na ficha dos golpistas Tá na marra da madame antilulista Tá na vida de quem não se achar racista Pronto pra ferir Pronto pra ferir Vestido pra matar Pronto pra mostrar Quem manda no país Ele não te diz Que o dinheiro é sua real felicidade E que os meios justificam a crueldade De deixar que a fome mate a caridade Bajulando uma visão materialista Promovendo o mau caráter do fascista A miséria mais medonha e armamentista Subsidiando a elite extrativista Desmontando a esperança coletiva De quem não quer passar De quem não quer passar pano pra racista Pronto pra ferir Vestido pra matar Pronto pra mostrar Quem manda no país Show maravilha Repete pra mim aquele verso que você fala Da madame antilulista Como é que é? É, na verdade eu convivi com essas pessoas Trabalhando em hotéis de luxo por aí E é exatamente isso, né? Eu falo nessa parte Tá na escória Na verdade é uma música sobre o racismo Eu não falo a palavra racismo Mas pra bom entendedor Na escória Tá nos bancos Tá na conta do agregado Tá na escória De um capitão do mato Tá na mídia Na isenção capitalista Tá na história Tá na ficha dos golpistas Tá na marra Da madame antilulista Tá na vida de quem não se acha racista Porque a gente tem sempre uma frase Tem sempre uma desculpa Pra dizer que não é racista Sendo que todo o nosso psicológico de adulto É estruturado pra ser racista Exatamente Você falou da madame antilulista Ali, como é que você acha que isso explica Esse ódio da elite Pelo Lula Pelo PT A gente sabe porquê Mas eu queria ouvir de você Eu acho que a gente devia Se concentrar na década de 30 Tem todo um processo Quando começaram a polarização A gente sabe que A gente sente na pele E não é porque eu seja Digamos, uma preta Com uma pele um pouco mais clara Que eu não tenha passado por situações A minha vida inteira Eu passei por situações A minha mãe trabalha No meio universitário E quando as amigas vinham em casa Achavam que eu era empregada da casa Sempre Era impressionante E aqui em São Paulo Eu não posso Às vezes Estar com o cabelo assim na rua Porque Já é Já cria uma ameaça Para as pessoas Já fui confundida Com Com Batedor de carteira Um de segurança de uma loja Já achou que eu Posse bater a carteira De um cliente Que entrou Que na verdade Foi um grande do mal educado Passou bem na minha frente Quando eu ia Entrar numa lojinha Para comprar comida já pronta E essa música Pronto pra ferir Eu fiz numa ocasião Onde eu estava justamente Andando com o meu cachorro E ela Ela é muito educadinha Ela faz as necessidades Lá onde precisa Onde deve E ela estava Cheirando a calçada De um cara E um cara Mais velho Não gostou E E eu peguei e falei assim Olha, a rua é pública Ela só está cheirando Não está fazendo nada demais Sendo desculpa Está um monte de cachorro Aqui passando Se eu venho brincar Justo comigo E o cara Simplesmente Sai da casa dele Com uma manta Aqui no ombro Simulando Que tinha uma arma Na cintura E que era Para eu sair Da frente Da casa dele Na maior grosseria Foi a primeira vez Na minha vida Que eu gritei Que aquilo ali Era racismo Porque ainda passou Um casal Falando para o desencanar Porque era um velho Que não sei mais o que E aí ele se sentiu Ainda mais forte E legitimado De agir De maneira ameaçadora Com relação a mim Então São coisas Que você já vive Na pele E isso E essa coisa Da madame antiluvista É uma metáfora Não, não é uma metáfora É uma realidade É uma É uma realidade Dessa não aceitação Que a gente faça parte Do convívio social deles Eu moro num bairro De classe média E muitos extremamente Bem remediados aqui Embora eu Eu esteja num local Um pouco mais simples Então eu sinto isso Todo dia Quando eu vou na padaria Sabe Quando eu vou numa lojinha Quando eu vou Num supermercado Aquela coisa O que é que Essa pessoa está fazendo Aqui A gente sente isso Então é É uma mania Que o brasileiro tem Principalmente Quem descende De europeu De não ser brasileiro Eles não estão entendendo Que eles são brasileiros Então eles estão Se excluindo Da população brasileira Porque tem descendência europeia Então eles não estão Nem aí para o país Eles não estão Nem aí para a gente Eles usam a gente Como mão de obra barata Escrava e pronto E eles não querem A questão que mais me choca Justamente sobre a madame antiluvista Essa não aceitação social E de não aceitar Que a gente tenha Capital cultural Eu falo alguns idiomas Pelas minhas viagens Pela minha facilidade De me comunicar Com as pessoas Fora do país Fui muito Saí muito jovem daqui E eu senti Na minha volta Uma Um certo desprezo E Como é que se fala Indignação De algumas pessoas De me verem cantando Em francês Por exemplo De me verem cantando Muito bem em inglês De me ver Assim Participando do meio social De uma maneira fluida De uma maneira harmônica De igual para igual Então Existe sempre Essa mentalidade É como se o brasileiro Quisesse se igualar ao europeu De forma Ao europeu colonial Colonialista Sabe O brasileiro Ele parou no tempo Ele parou no tempo Com relação ao que é ser Ser humano Entendeu Então ele está ali Se comparando ao europeu Colonizador Ao europeu Explorador Contrabandista De tesouros Dos países Onde eles foram lá Explorar De pessoas No caso do próprio Brasil De pessoas Entendeu Então como é que O branco brasileiro Descendente de europeu Que seja Até de asiático Sabe-se lá Tem em mente Inconscientemente Um comportamento De se igualar A bandidos A contrabandistas Entendeu É muito retrógrado Como pensamento Para justificar Privilégios Para justificar Comportamentos De uma falta De humanidade Sem igual Então eu percebo Isso O brasileiro Não se deu conta O branco Não se deu conta Que ele está Se comportando Como um Colonizador Sendo que o próprio Europeu Não é assim Quando eles vão Os brasileiros Aqui de grana Como já me pediram Quando eu estava Lá em Paris Para eu ser guia turística Mas quando Você fala Guia turística É guia das lojas É Louis Vuitton São as grandes marcas A rua Santonoré Que é cheia Das grifos Internacionais Eles querem conhecer isso Então enquanto Que o europeu Até se for No interior do Maranhão Ele vai querer saber Da história Daquele lugar Ele vai querer Estar com as pessoas Ele vai Aprender Querer aprender Sobre aquela cultura Então o brasileiro Ele não desenvolveu isso De ser o europeu De ser europeu De verdade Sabe De buscar O que que Suas raízes Representam Então o europeu Tem vergonha Do que ele foi Ver os próprios Alemães Como eles Eles se comportam Com relação A extrema direita Entendeu Eles se revoltam O brasileiro Que eu percebo Principalmente Os brancos Ele tem vergonha Da cultura Principalmente Da cultura Que não é De origem europeia É A síndrome Do vira-lata É O vira-latismo Profundo E com isso A cultura afro Ela é Posta em segundo plano E demonizada Muitas vezes Principalmente Na questão Das religiões De matrizes africanas Claro Claro Quem é Jesus Para a gente De matriz africana Quem é Jesus Jesus é um ser Como você tem Buda Como você tem Tantos outros seres Ascensionados Se você falar Se for falar Em termos espiritualistas Então eles impõem Para a gente Uma cultura Não que a gente Não aceite Todos tem conhecimento Todos tem A sabedoria Para que a gente Viva em harmonia Com uma família humana Que para mim A coisa mais importante De tudo É que a gente É uma família Sabe Eu não casei Para ter filhos E tal Eu nunca me Essa ideia Nunca me seduziu Não para ser Para ir contra A corrente Para dizer Que eu sou contra As famílias E tal Mas eu No meu íntimo Eu acho Esse conceito De família Como a gente vive Socialmente Como papel Em sociedade Muito egoísta Muito fechado Eu só me importo Comigo Com meu filho Com não sei mais o que O resto que se exploda Você vê O próprio presidente Do Brasil Com essa postura Defendendo filhos De crimes E situações Defendendo cunhas e dentes Como se fosse uma máfia Então eu acho Que a gente Pode sim Amar Então acho que a gente Pode sim Abraçar Outras Outras Pessoas Diferenças E agregar aquilo No nosso convívio Familiar sim Que é uma coisa Que acaba acontecendo Quando uma pessoa Como eu Vai ser babá Na casa De alguém Na França Ninguém nunca Me tratou Como empregada Todo mundo Tinha um respeito Imenso Eu comecei A fazer música Lá E Não era Eles não me viam Como empregada Eles viam Aquele trabalho Com o trabalho De uma pessoa Jovem Que está começando A vida E que vem De outro país Que é aprender O idioma Que é aprender A cultura E foram as pessoas Mais engajadas A me ajudar A me tornar Uma artista Porque artista É coisa de rico Até num país Até em países europeus Sabe Então aqui Eu não posso me dar o luxo Você Quantas cantoras Negras de MPB Ou de Bossa Nova Você vê no Brasil Hoje Sabe Ou que faz uma música Tipo a música Da Céu A da Bebel Gilberto A gente nem equipamento Tem pra isso A gente nem roupa Tem pra isso Entendeu Então eles me colocaram Numa posição De direito De se você gosta De fazer isso Então vamos Sabe Eu trabalhei pra Eu trabalhei não Eu me diverti Porque cuidar de criança É uma diversão Extraordinária Na casa De uma das maiores Jornalistas Francesas Que é do Jornal do Mundo E uma pessoa Que me deu muita força E todos os colegas dela Me deram muita força Jornalistas Extraordinários Gente que viaja o mundo Que conhece várias culturas Extremamente cultas E tudo mais Então eles me incentivaram Sobre essa questão Artística Todo mundo na França Me deu abertura Pra eu crescer Sabe Eles entendem Que o meu progresso É indiretamente Ou diretamente O progresso Dos filhos deles É o progresso Do país deles Ninguém tira o tapete Sabe que a partir do momento Que eu vou começar A pagar imposto Eu já vou estar contribuindo Pra melhora do país deles Então São várias coisas Que eu aprendi Nesse sentido Em termos de liberdade Que eu falei no comecinho Que é isso É essa mentalidade De progresso De crescimento De Como o John Nash Fala na teoria dos jogos E que John Nash Que é Que é Prêmio Nobel De matemática Que a gente É através da colaboração Que a gente cresce A concorrência É antiprodutiva Então tem muitos A gente tem muitos Tics Psicológicos De comportamento Que a gente precisa corrigir E nada como Uma boa De uma viagem E se eu Um dia Pudesse ter o poder De ajudar o brasileiro Com alguma coisa Além das necessidades básicas O brasileiro Podia ter uma bolsa Viagem Uma vez na vida Sei lá Terminou o segundo grau Terminou a faculdade Vai viajar Vai conhecer o mundo Sabe Porque isso vai trazer Coisas boas Pra Nosso convívio Aqui E vai ter um impacto Inclusive Até na nossa política Legal Você falou aí Que a nossa sociedade Tem tics Eu diria que ela Tem tics E tem tics Principalmente A elite Brasileira E tudo isso Um apego estrutural Muito grande É não abrir mãos De seus privilégios Você falou da MPB A nossa MPB Ela é branca Sim Não é? Dificilmente você vê surgir Um novo artista de MPB Que não seja branco Sim Eu estava conversando Com um amigo meu Músico E Eu estava sinalizando Para ele Que até mesmo No samba Que tradicionalmente Sempre foi considerado Música de vagabundo Música de marginal Dava até cadeia Ser sambuista Há pouco tempo atrás Nem tanto tempo assim O próprio samba brasileiro Ele tem revelado Muito mais Artistas brancos Do que artistas pretos Na zona sul do Rio Costumeiramente Quando eu passava por ali As rodas de samba Principalmente ali Leblon Ipanema Copacabana Era composta por brancos Eu não via um preto Na roda de samba Na zona sul Do Rio de Janeiro O que você acha disso? Você quase não vê Nem preto passando Olha Eu vou falar uma coisa Quando eu estava Ganhando em euros E eu vinha passar férias No Brasil Eu sempre ficava no rio E eu conheci Através dessa Dessa minha amiga Jornalista Eu conheci a Miúcha Irmã do Chico Ex-mulher Do João Gilberto E foi ela A primeira pessoa A me ver cantando Na vida E a gente Ia para alguns lugares Ali em Copacabana E tal Aí uma certa vez Eu vi um negão Passando assim Na calçada Lá no Leblon E ela falou Isso Eu achei que eu conhecia Sabe E o pior Que eu conhecia Que era o meu baixista O Natalino É Então Ele também estava lá De férias E tal E nesses períodos Que eu passei no Rio Foi assim Nessa zona sul do Rio Foi a única vez Que eu vi um preto Passando de boa Assim com a namorada Curtindo Foi a única vez E era um cara Do meu convívio Lá de Paris Que estava vindo Visitar a família No Rio E o que eu acho Dessa questão Da branquitude Se apropriando De ritmos E da música Preta Não é que eles não possam A gente cria E as coisas viram Estão no mundo Mas eu penso assim Que não é culpa deles É da indústria Você falou do samba Olha mesmo o funk Está cheio de menina branca Entendeu? A indústria que é racista A indústria que entende Que preto não vende Que preto não vende Entendeu? É a indústria Que vai começar A moldar as coisas De forma a determinar O que é Perfeito Aquela menina Que pega o ukulele E vai tocar Aquela musiquinha Tipo inspirada Em Nara Leão Aquela caralho Assim Para dar um status Para dar uma aparência E enquanto que É isso É uma maneira De se apropriar Para não dizer outra coisa De uma cultura Que poderia ser de todos A gente não quer Exclusividade nisso Você vê o próprio jazz Como ele se criou Ele criou linguagem Extremamente complicada Justamente para branco Não meter a mão Naquilo ali Você vê hoje Sobre o funk Que você falou O funk Considerado o funk Da favela Você vê mais Artistas negros Já no funk Oficentação Os artistas são brancos Veja A indústria É algo sutil A indústria Ela parece Que é sutil Mas aos nossos olhos Nós que já estamos Mais ligados Em como funciona A gente percebe isso Os artistas de funk Com ostentação Que é o funk Voltado para o luxo Enfim São artistas brancos Você não vê Funkeiro Com ostentação Preto Até rapper De alguma maneira Eu acho que Por exemplo Você vê os Racionais MCs Eles se colocaram Numa postura De altíssima coerência Não que você Não tenha que vender Não é isso A gente precisa comer A gente precisa Bancar aquela equipe Que está te ajudando A crescer Mas eles Eles têm mantido Uma Eu nunca vi Os Racionais Na Globo Por exemplo Nem canal nenhum Sabe Vim descobrir Os Racionais Depois E pela internet E até hoje Eu sinto Que eles têm Essa postura Sabe De manter De manter Uma Um ideal De independência De coerência De coerência E tudo mais E também Não quero Com isso Dizer Que as pessoas Que estão trabalhando Com essas mídias Elas Elas sejam pessoas Que traíram Um movimento Que traíram Não sei o que Eu acho que cada um É uma experiência única É uma necessidade Você vê um cara Como Sei lá Você vê o Criolo Que é maravilhoso Sabe Você vê o Emicida Aí dialogando Com várias mídias E com um conteúdo Extraordinário Para passar para a galera Tem mais É que está assim Nessa mídia Mais aberta Sabe Mais global E tal Mas Eu penso Que Que a gente A gente precisa Ser mais firme Entre nós Como pretos Como Pessoas Descendentes De outras origens Que vivem Num local Racista Porque o branco Ele acha que ele não tem Etnia Mas que a gente Se junte Entre nós E que a gente Se apoie Sabe Que a gente apoie O trabalho De um artista preto Independente Da indústria Que está aí Eu sempre falo Para as pessoas Que me acompanham Abrir bem Os ouvidos Para Para a música De todo mundo Para a musicalidade Ou seja Para a expressão Daquele ser humano Porque Independente De onde ele vem Ele tem A visão dele De mundo E a gente aprende Todo mundo tem Alguma coisa A ensinar É uma coisa Que eu aprendi Muito na Europa Com aqueles festivais Incríveis Que pegam a gente De tudo que é canto Do mundo E você vai ver Música Da Angola Você vai ver A música do Mali Você vê Música Dos nativos Lá da Da Escandinávia Música folclórica Escandinávia Você vê Nossa Você vê de tudo O rock canadense O reggae Inglês Então a gente Poderia desenvolver Essa pluralidade Essa diversidade Em termos de interesse Pelo outro De curiosidade A gente ainda está Numa mentalidade Muito fechada Não sei se É porque o pessoal Vê muito a Globo Que tem aquela coisa De pensar De um molde só Mas a gente tem A internet está aí A gente precisa se abrir A gente precisa se abrir Para sobreviver Não é nem para Para seguir modinha Uma questão de sobrevivência Sabe De expandir A consciência E tudo mais Para se apoiar Surgiu uma barulheira Acho que tem alguém Tentando invadir Os nossos estúdios A barulheira Aqui também tem Tem a dog Aqui que está carente Do outro lado Ali Você falou de Apropriação cultural Eu só queria Contuar aqui Que não há nenhum problema Em branco Cantar samba Não há nenhum problema Nisso Só que Como eu tinha dito Até pouco tempo Era coisa de preto Vagabundo E marginal Assim como O rock A origem É preto Uma coisa que me angustia É você ver hoje Toda a estrutura do rock Sendo branca Se um preto hoje Se apresentar Como um artista de rock Ele vai ser ridicularizado Eu te digo isso Um pouco por experiência própria Porque na noite Eu cantava muito rock Entendeu E teve Uma produtora Um produtor Na verdade Chegou para mim E disse que eu deveria cantar samba Porque samba Combinaria mais Eu nem perguntei por que Ele achava que samba Combinasse mais comigo Entendeu Então Essa questão Que a gente tem que defender A nossa cultura As nossas criações A arte negra Ela é muito rica E não é de agora É desde os primórdios Entendeu Tudo bem Você pode cantar samba Você pode cantar uma coxera Você pode usar turbante Branco Mas sabendo Que aquilo ali Tem dono sim As pessoas Não, mas assim Não, tem dono sim Porque O europeu Não abre mão Das suas criações Ele faz questão De frisar Isso aqui É uma criação minha E eu acho que nós Pretos devemos fazer O mesmo Então São bem-vindos No samba No rock Que é uma música Nossa Mas que A sociedade Americana Não aceitava Pretos E o rock Era uma música De protesto Era uma voz Rebelde Contra justamente As injustiças Raciais Um produtor Sacou Que o lance Era bom E falou Pô Pensou Se eu colocar Um branco Cantando isso Eu vou me dar Muito bem Surgiu Elvis Presley Independente Do talento Do cara Elvis era genial Uma voz Fantástica Mas Ele foi Associado ali Ao rock As características Pretas do rock Por ele cantar Como preto Por ele ter um swing De negão Aquela coisa toda Mas muito Antes de Elvis Nós já tínhamos Chuck Berry Fats Domino Mudwaters Blues Rock Também Rosetta Tark Que era uma Tark Tark Não sei Era uma roqueira Sensacional Então A gente precisa Pontuar isso Por quê? Eu cresci Sem ter referências Musicais Pretas As minhas referências Musicais ali Dos anos 80 Era o rock Dos anos 80 Brasileiro Muito bom Por sinal Eu aprendi muito Com aquela galera Legião Paraná Mas eu não tive Muitas referências Musicais De artistas Pretos Eu não via Na mídia Muitos artistas Pretos Se apresentando Entendeu? Então é importante A gente Falar Para essa geração Preta Para eles saberem Que o rock Não é música De branco Não é porque Ele vê lá O cara cabeludo Com estilinho Tocando uma guitarra Muito mais fazendo pose Do que tocando Guitarra Até porque Um dos maiores Guitarristas da história É um preto Que é Edwin Hennepst E isso não é Som de branco A música Ela é universal Mas tem uma origem E eu acho que Nós pretos Devemos fazer Questão De mostrar As nossas Origens culturais E dizer Você está usando Esse turbante Você está cantando Essa música Mas essa música É nossa É som de preto Seja de preto Favelado Seja de preto Rico Enfim É som de preto Ali Deixa eu Fazer mais uma pergunta Eu penso assim Que Essa questão aí Da musicalidade É justamente A falta de curiosidade De saber Que as raízes Do blues Por exemplo Elas vêm Da África Você vê O blues maliano Quantos guitarristas Extraordinários Que rodam o mundo É como se a gente Dividisse o mundo Entre Europa Estados Unidos Entre preto Entre branco E não é bem assim Tem mais nuances Então Tudo isso tem Se você for Escutar Até o próprio Você pega o violão Do João Bosco Velho É um africano Tocando Ele juntou Essa coisa Os africanos Eu já trabalhei Com africanos Já trabalhei com maliano Com o pessoal do Senegal Fazendo show junto Beneficente Porque teve uma invasão De terroristas Acho que foi no norte do Mali E tinha mais de 60 mil pessoas Desabrigadas E a gente começou a fazer Alguns shows beneficentes Eu era a única brasileira Brasileira às vezes Não quer se juntar Com essa galera Entendeu E eu Pra mim Eu tava num sonho Porque a música É muito maravilhosa Muito maravilhosa Sabe É Você vê os griots Do Mali Tocando a harpa maliana O Engoni Tocando a Cora E você Mergulha nessa cultura Você descobre tantas coisas Que são as raízes da música Entre aspas Ocidental E você sente vergonha Alheia Porque essa apropriação Ela é De uma maneira Alienar as pessoas Sobre várias coisas Justamente Pra poder criar Aquele produto ali De acordo com A estética Que eles acham Que é vendável E passar E passar aquilo ali Adiante Então Realmente Falta da parte da gente Pesquisa Curiosidade Busca Tem que explicar Justamente Como você está falando Para as pessoas Para elas abrirem a mente De que aquela parada ali Tem dono Tem uma origem Antes de qualquer coisa É uma origem E você saber A fundo Eu estudei música brasileira Durante pelo menos Cinco anos Eu li muito livro Sobre os festivais E tal E eu comecei a aprender Sobre a história Do Brasil Justamente lendo Sobre os festivais E eu penso assim Com relação a essa Invisibilidade Do preto Com relação A arte Que ele cria Ou a sua Própria intelectualidade Isso é de proposta Primeira coisa Se falar em artista Quando você citou Os roqueiros Da época do Elvis Anteriores Que criaram Esse movimento todo Eles foram o que? Eles foram empobrecidos Eles viviam em guetos Eles viviam naquela parada Extremamente violenta Então os caras Eles eram Faziam sucesso Geravam uma grana ali E eram esquecidos Então a gente Está sempre nesse funil Onde a gente é condenado A pobreza Você vê Eu sou uma mulher Preta Nordestina Canto muito bem Faço muito bem Meu trabalho em francês E eu tenho uma porrada De menina Que faz um francês Meia boca Pega tudo Que é evento Que tem maravilhoso Com uma grana maravilhosa Com não sei quem Oferecendo roupa Para vestir E fazendo as melhores salas As melhores coisas Sendo que não tem um terço Da vivência Minha Da experiência No país E do que eu falo No francês Eu não estou querendo dizer Que eu sou melhor Do que essas pessoas Infelizmente Eu tive que chegar A essa conclusão De que O meu país Me empobrece Ele me empobrece Na intenção De não me dar voz Ou aliás Voz eu tenho Na intenção De me calar Então Existe sim Todo esse processo De você ver Que a maioria Dos músicos Eu estava vendo Uma live De um artista Que eu gosto muito E o comentador Da live Estava falando Que aqui no Brasil A maioria dos artistas Independentes A maioria é preta E parda Então sim Apoie o trabalho De artistas Independentes Porque você está Apoiando o trabalho De gente Preta Gente que está Sendo invisibilizada De várias formas Eu sou condenada A tocar num boteco E viver Da boa vontade De quem me paga Um cover artístico Sendo que eu tenho Um potencial Não para Obrigatoriamente Quando pagam Quando pagam O kit explorer Você ouve Você ouve Coisas absurdas Absurdas Extremamente racistas Como se você Estivesse ali Para provar Alguma coisa Enquanto que a música Você é artista Você sabe A música é uma necessidade Da gente A gente Sente necessidade De se expressar Eu estou aqui De vez em quando Eu faço uma live Assim No meu Instagram Porque eu tenho Que estar em contato Com o meu instrumento Com a minha voz Eu quero cantar Eu quero É sobrevivência É uma coisa mais forte Do que a gente E a gente vive isso A gente vive A gente é condenada A ser pobre Para a gente não ter É voz Para a gente não ter Um equipamento De boa qualidade Você vê no YouTube Está cheio de gente Que está com equipamento Bonitinho Que tem aquele Mac Que tem aquilo ali Que tem não sei o que E que cresce Porque visualmente Esteticamente Aquilo ali É o parâmetro É o padrão Entre aspas Do sucesso Do youtuber De sucesso Ou do artista De YouTube De sucesso Enfim Então a gente precisa Quebrar Esses tiques Esses toques Essas coisas De achar Do verniz É aquele garoto Que só joga Porque ele é o dono Da bola Entendeu? É isso E essa é uma grande Bobagem A gente é muito Infantil Nessa Com essa mentalidade Sabe? A gente tem que entender Que o cara Apesar do equipamento dele Apesar dele Tem conteúdo ali Para dar Sabe? Vamos ouvir O que ele tem Para dizer Vamos dar força Não só porque É preto E que vai ser bom Não é isso Não é só porque É mulher Que vai ser bom Mas é tipo assim É pelo menos Dar uma chance E quebrar Essa coisa De achar Que tem que ser Daquele jeito Esse criativo Nas próprias Descobertas A gente só tem Uma vida E a gente precisa Enriquecê-la Da melhor maneira Possível Então a gente Sabe Que a gente Que essas raízes Das músicas Que são exploradas Comercialmente Pelo ocidente O ocidente Relativo Porque Dependendo do seu lugar No planeta O ocidente Ele pode ser Qualquer coisa Que está ali Mas assim O que é explorado Comercialmente Por essa galera Branca A raiz disso É inviabilizada Ela é Invisibilizada E a gente precisa Se conscientizar Para isso Que é uma tentativa De empobrecer Aquela pessoa De forma Que ela não apareça De forma Que ela não reivindique O seu direito Em relação Àquilo ali Sabe É que nem Sei lá Você vê os índios Na Amazônia Com todo o conhecimento De ervas Das plantas De como a natureza Funciona Vêm as empresas Farmacêuticas Pegam receitas E não tem coragem De pelo menos Apoiar E dizer Que foi o tribo tal Que passou aquela receita Que não sei mais o que Então é uma exploração geral Com relação a isso E a gente acaba sendo Silenciado Por faltas de recursos E isso é muito triste Sem dúvida A nossa arte Ela tem Cara e cor A arte brasileira No momento E não é a nossa Mas isso pode Isso é o dinheiro Porque quem está criando ali É a gente Independente de qualquer coisa Ela tem sim Ela tem cor E Só que Não está sendo mostrado Mas está ali É real O que está sendo mostrado É o que o dinheiro Consegue comprar Pois é Ali Você Você se considera Feminista? Eu acho que Eu nasci já Feminista De alguma forma Eu tenho um pai Que apoia esse pessoal Que apoiava esse pessoal De arena Que já nem existe mais De uma criação Extremamente rígida Nordestina E eu também tenho Muitas tias mulheres Muitas Muitas E eu me vi Assim No meio delas Quando era criança Defendendo do assédio Dos homens Na rua Porque elas eram muito bonitas Aquela corpão E tal E eu sempre Senti isso Eu tive uma mãe Que foi violentada Depois pelo meu pai E com oito anos de idade Eu peguei a chave Do carro dela Do fusquinha dela Eu falei Pega essa chave E vai embora Vamos embora daqui Vamos meter o pé Eu com oito anos Eu já sabia Que minha mãe Tinha que separar Do meu pai E sair daquela relação Abusiva E quando eu Comecei a entrar Na música Eu nunca sofri Machismo Dos meus colegas Eu sempre vi Os meninos Na área musical Mais sensíveis Graças a Deus Eu sempre tive Uma galera Eu sou O que eu sou Graças a esses músicos Eu tenho um respeito Extremo Por todos esses Que passaram Por todos esses músicos Que passaram na minha vida Pelos que vão vir São caras muito Muito legais Com quem eu brinquei Que me respeitaram Ainda mais como compositora Que não é uma coisa fácil Mas eu senti O machismo Muito mais Nas relações Pessoais Relações amorosas Do que na convivência Profissional E eu me considero Feminista Mas ao mesmo tempo Eu estou mais Numa vibe Antirracista Sabe Porque Essa coisa do feminismo Ele acaba Ele acaba Se tornando Uma coisa Voltada Para a mulher branca Sabe A mulher que precisou Brigar com o marido Para ir trabalhar Nos anos 50 Enquanto que a gente Como preto Já estava Nessa senzala Trabalhando Que nem desgraçados Ou que nem Desgraçadas Então a gente Essa relação Do feminismo Ela é muito Ela é muito Variada Sabe Então eu tenho Mais dificuldade Em lidar Com misoginia Racismo Do que o Machismo em si Pelo menos Profissionalmente falando E eu não Não tenho Relações Digamos assim Amorosas Eu não estou saindo Com ninguém Já há bastante tempo Eu optei Por um modo de vida Mais solteiro Porque eu me senti Mais feliz E não tinha Quem me oprimisse Porque eu sempre sentia Que o homem Independente Que eu estivesse Na França Ou aqui Tinha uma intenção De oprimir De fechar Não, não toca Esse violão Não, não canta Você não é cantora Não, o que é isso Sempre botando Dificuldades E obstáculos Nas ideias Que a gente tinha Para se emancipar Digamos assim Vai crescer Que é uma grande De uma tolice Então eu dispensei Essa questão De relacionamento Da minha vida Pelo menos por enquanto Por um bom momento Mas Eu estou mais Preocupada Com o efeito Nefasto Do racismo Na vida Da mulher preta E que Eu vejo Que realmente Existe Essa questão Da solidão Da mulher preta Eu tenho Testemunhas Na minha volta De pessoas Que foram Dispensadas Por homens Na sociedade Porque Não eram Dignas De formar Família Não eram Dignas De De se Encarar Uma relação Socialmente Falando Então isso É uma coisa Que me preocupa Mais do que O machismo Em si Que a gente Acaba lidando E a Europa A Europa Me deu Esses Esses recursos E principalmente As ferramentas Psicológicas Para lidar Com o machismo Eu lido Com isso Com muita Facilidade Agora a misoginia Coisas Que De certa Forma Não que o machismo Você vê a violência Contra a mulher Isso mata Também O racismo Mata mais ainda Então a questão Do racismo Para mim Ela é muito Primordial É uma Para mim É uma questão De sobrevivência É a questão Número um De todas as questões Da minha vida Hoje Legal Ali Você acha Que em algum Momento O feminismo Se posiciona Como o oposto Do machismo Muitas vezes Eu acredito Que existe Uma amálgama Uma confusão Eu vejo Sabia que eu tenho Mais dificuldade Com machismo De mulher Do que De homem Eu tenho No meu convívio De cotidiana Assim Do dia a dia Aqui no Brasil Na Europa Nem tanto Mas aqui no Brasil Eu sinto Que as mulheres Talvez Elas se submetam A relacionamentos Mais abusivos A relacionamentos Mais possessivos Então quando elas Vêm uma mulher Independente Não que eu seja Rica Mas independente Que sai com o violão Dela na mão Arrumada De turbante Sem turbante Sabe Se valorizando Uma postura Ereta Respirando Normalmente Sem peso Nas costas Isso incomoda Tendo uma bagagem De experiências Em outros países Falando outros idiomas Tendo uma certa cultura Isso incomoda A mulher brasileira Há algumas mulheres brasileiras Porque tem umas Que são maravilhosas E sabem muito bem Lidar com isso Então é questão De insegurança feminina Acho que não tem Nem tanto a ver Nem com machismo Ou feminismo É questão de insegurança Mas infelizmente Até o ponto De ser agredida Fisicamente Por que eu sou Aqui Por outra mulher Já aconteceu Por justamente Ser esse incômodo Sabe Que eu acredito Que o homem Ele acaba admirando Sim Uma mulher Que é solta Que é mais expansiva Ou que Que é independente Que sabe O que quer E como a mulher Ainda tem mulher brasileira Que se submete A uma relação Independente da classe dela Uma relação com o cara Onde ela é apenas Uma coisa Uma coadjuvante Ela não tem Sonhos dela Ela vive Para a família E tal Isso acaba Criando um acrito Enquanto que Ela devia usar isso Para refletir O próprio comportamento Dela No sentido de que Poxa Se eu estou com raiva Dessa pessoa Porque ela está me mostrando Alguma coisa Que eu tenho em mim Mas não estou sabendo explorar E ela está me irritando Por isso Mas enfim Eu tenho já Minha postura feminista Eu acho que desde criança Ah legal Ali Estamos chegando aqui Quase no final do programa Nossa Já O papo está tão bacana Um papo gostoso Eu só queria pontuar Mais uma coisa aqui Quando a gente estava falando De racismo Dos brancos E tal Não há nenhum problema Contra os brancos Sim Contra os brancos Racistas Porque É a cultura A cultura branca Que aniquila o outro Isso que é Problemático E não são todos os brancos Que são racistas Evidentemente Tá Eu até Subdivido aí Nessa parte Eu acho que existem Brancos que não são racistas E existem brancos Hoje Que estão se posicionando Como antirracistas Eu queria até fazer um adendo Sobre antirracismo Que a gente falou Lá atrás Aos brancos Engajados na causa Ser antirracista Não é tão fácil Assim Por exemplo Eu já vi pessoas lá Que colocaram no avatar Antirracista Coisa e tal Mas que ainda defendem Piadas de preso Acham que não tem nada a ver Enfim E pessoas que também se consideram Antirracistas Mas que são de direita Como a gente falou lá atrás Eu não acho possível Você ser antirracista E ser de direita Porque a ideologia Da direita Ela é desigual Como a gente já falou E sendo desigual Ela vai manter Os pretos Na mesma posição De sempre É mais independente De direita Essa questão do racismo O racismo É a base desse capitalismo Que a gente vive Teria que arrancar Estirfar o capitalismo Do mundo Do planeta Para a gente criar Outras formas Outras formas De visão Exatamente Dependente de direita E de esquerda O que mantém O capitalismo É o racismo E essa questão E essa questão Que você falou Claro Não todo mundo É racista Digamos assim Ao ponto de ofender Diretamente o ser humano Mas a gente Tem a mentalidade Toda estruturada No racismo Até a gente Que é preta Vamos ser sincero A gente A gente A gente A gente A gente É racista De um certo modo Numa ideia Numa lógica De racismo estrutural Isso que a gente Precisa se desconstruir Para poder Ter essa coerência Até o fim Talvez seja Talvez seja Porque a nossa Educação Foi pautada Acima Desses Estereótipos Desse tipo Popular Que sempre Desfavoreceu A raça preta Vamos tocar mais uma? Vamos Eu tenho uma música Que chama Tudo se Renova Porque Desculpa pela dog Ela está querendo A mãe dela As pessoas me perguntam Por que eu voltei Para o Brasil E eu decidi Fazer uma música Inspirada nessa questão Valeu Tudo se renova Toda vez Se abre uma porta Pois tudo, 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 tudo Tudo se renova Toda vez Que se abre uma porta Não vou dizer que te esqueci Porque não é a realidade Voltei para as minhas raízes Para retomar minha verdade Mesmo se esse país Precisa ser reconstruído Mesmo se a mudança Descarga o falso moralismo Eu vou lutar Para ter mais liberdade Vivre em pensar Vivre em amar Vivre em ficar Eu vou lutar Porque esse mundo vale a pena Minha pele é mais do que morena E não vai ser seu preconceito Que vai me parar Tudo se renova Toda vez Se se abre uma porta Pois tudo, 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 tudo Tudo se renova Toda vez E se abre uma porta Já dei a Deus Para tudo que entulha O caminho para o futuro Já não espero Eu desespero E acelero o bonde Não é porque o universo é infinito Que se deve perder tempo Com ilusões Com falsos merecimentos Gente junta e alegre Dá trabalho Com o sistema Gente unida Esclarecida Só pode dar problema Sabe qual é E se você amar um povo Sem demagogia Vão dizer que é populismo Que é pura fantasia Já te disseram Como morrem as democracias Tudo se renova Toda vez Se se abre uma porta Pois tudo, 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 tudo Se renova Toda vez Se abre uma porta Muito obrigada pela oportunidade Maravilha Espero que a gente possa fazer um som junto Com certeza Com certeza Vamos falar sobre isso Maravilha Maravilhosa aqui Que mais gente esclarecida se una Para fazer com que mais formas se abram Exato Para que a gente fique mais livre Que a gente não veja fronteiras no mundo E que a gente se sinta digno De explorar todos os territórios do planeta Que a gente se sinta digno De fazer parte da família humana Se você vai para o Egito Se você vai para os Estados Unidos Se você vai para a Nova Zelândia Que você se conecte com as pessoas Pelo ser humano que elas são Não pela ideologia Maravilha, Alie Alie, foi um prazer ter recebido você aqui Prazer foi todo meu Gostei muito Muita sorte Muito sucesso no seu trabalho E a gente vai se falando aí muito em breve Tá bom? Alie, um beijo Obrigado, Alie Aos amigos da TV 247 Obrigado pela audiência E até o próximo programa E não esqueçam Viva a resistência Tchau 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 Tchau, tchau.